Vem com a tropa do mantém, vagabundo chique Tu quer andar de Land Rover ou de Mercedes Ben Vem, 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 com a tropa do mantém Quer silicone, quer aplique, vem com o vagabundo chique Quer silicone, quer aplique, vem com o vagabundo chique Que hoje te patrocina e te come naquele pique Que hoje te patrocina e te come naquele pique Vem, 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 vem Com a tropa do mantém Com a tropa do mantém Aperto o play, aperto o play Vagabundo chique Vem com a tropa do mantém, vagabundo chique Vem com a tropa do mantém, vagabundo chique Tu quer andar de Land Rover ou de Mercedes Ben Quer andar de Land Rover ou de Mercedes Ben Vem, 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 com a tropa do mantém Vem, 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 com a tropa do mantém Quer silicone, quer aplique, vem com o vagabundo chique Quer silicone, quer aplique, vem com o vagabundo chique Que hoje te patrocina e te come naquele pique Que hoje te patrocina e te come naquele pique Vem, 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 vem Com a tropa do mantém Vem, 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 vem Com a tropa do mantém Vem com a tropa do mantém Parado do chique